Olá pessoal aqui é o MK, sejam bem-vindos a uma nova série, um gameplayzinho novo que eu vou começar a jogar Lies of Fear Nunca esquece esta porcaria Ah, olha como eu sou bonito ali, ah Lies of Fear é a única improvised game experience que eu desejo a cada decisão Ok, tem a ver com cada decisão que eu faço Doors open, the memories you take with you As mores gotas comigo As mores gotas comigo Ok, tem tudo a ver Só baixar aqui um bocadinho o som, porque vocês não devem estar a ouvir grande coisa Ok, apply Isto deixa-se desistar, pronto Até aqui, está tudo Ora, new game Isto é um jogo de terror, atenção Para quem não gosta de jogos de terror, pronto, não é melhor não ver né Eu sei como eu sinto Lies 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 Mas mesmo para você, ainda há um caminho Um caminho de trazer tudo para trás Vamos saber o que é A única importância que você realmente desejou Dizia Eu tenho aqui o meu objeto Mas ele não diz nada Dizia De me dizer nada Eu posso te mostrar aqui o meu objeto Está aguardado, está chateado Está chateado o meu objeto está chateado Agora já estamos a chegar Ok, se uma coisa que eu tenho de mudar já Peço-me youtuber Pronto É isto É isto Tente testar aqui Ok, está muito Muito baixo Peço desculpa pessoal Pronto, é melhor ficar aqui Não vou mexer mais Pronto, excelente Ora Provavelmente tenho de agarrar isto Não? Ok, ele não se agacha nem salta Mas corre Ora, eu sou este aqui O do Quixote? Não Posso vir aqui para trás? Também não Só em frente Jesus Está-se a mijar o puto Não interessa Ok, isto é para um Um K1 Pronto Espera lá Então moça eu não agarrei isto Vou ter aqui algum código Não Não tem nada Ok Pensava que isto dava para agarrar Mas Escrevidos também não tem nada Pronto Ah, eu posso abrir tudo Nice Agora Na A A A Que parte são descecadas Look standing in her Black Grão Ok, pronto O que é que isto está a passar? Ora, eu posso abrir isto também Então mas isto é só Provavelmente sou eu a apertar a mão alguém Parece, parece Parece Pessoal Se vocês querem ler isto Leiam à vontade Porque eu não gosto muito de ver as cenas Principalmente quando estou gravando Não sei que eu gosto mesmo muito do jogo E esteja muito entusiasmado para... Espera aí, isto está em vermelho Não sei porquê Mas vamos ver aqui a trela do meu cão O que é que deixou a torneira a ligar? Deixei-la a torneiras Porquê é que eu não me vejo ao espelho? Porquê é que eu não me vejo ao espelho? Porquê é que eu não me vejo ao espelho? Draculinha Oi, tenho aqui qualquer coisa E agora tinham de me ligar Não é? Tinham de me ligar Ora, bandages Bandages Não sei para que é que serve isto Quer dizer, por um lado até saia, não é? Fecha lá isto Uma pessoa não se pode agachar É um bocado estranho Ora... Rato De coisinhas para ratos Isto não dá para abrir? Oi, tem ali um código Ah... 0904 É melhor escrever isto num papelzinho Espera aí Espera aí Espera aí Calma flor Calma do senhor Eu não tenho aqui nenhum coisito Calma, preciso de um papelinho Caneta já tenho Papel é que não Está ali Está ali Hora 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 opa Vamos lá escrever isto Hora 09 Hora 09 Hora 09 0 4 2 7 E pronto SK Isto uma pessoa lembra-se por causa do MK Ah... Afinal tem luz Está para as endereças também Não... O que é que eu estou a pisar? É a água Posso pegar no sabonete? Também não Não... Isto também tem luz aqui Ora está aqui outra coisa BELOW KNEE OK KNEE BELOW DEBAIXO DO JOELHO PROSTECH Não sei o que é que isso quer dizer 1131 Pronto Se for o código Não há aqui nada escondido Posso ligar isto? Não Não, também não Não se pode ligar nada Oi, aqui é o armário O que é que o armário tem? Não dá para tirar um perfumezinho? Não Não São flores Não há mais nada? Não? Ok Não posso vir ao espelho Não interessa Flores, está aqui uma coisinha para ler Escadas lá para cima Como é que não corre? Não sei porquê Eu não percebo lá muito bem o que é que eu tenho de fazer Pois é hora Está aqui um relógio partido Caiu deste lado Agora eu também não posso ascender Eu podia subir as escadas Mas eu acho que não é Afinal de onde é que pode correr Parece que sim O que é isto? Oh, o senhor não tocou o workshop O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Ah, ok, obrigado Não me tocou o workshop O que é isto? O que é isto? Ok, não me mexe depois como você pediu O que é isto? Eu não posso imaginar O que é isto? Ok, não posso ver a minha sociedade O que está lá por dentro? Eu quero muito para esta sala Eu preciso de prestar mais atenção Para eu ler o que está aqui Para eu ler o que está aqui Ok, para o seu office 7S Ok, já percebi que as chaves estão no meu escritório O que é que há aqui dentro? Está pratos Eu não vou dizer o que há aqui dentro E aqui? Whisky Whisky Deixa eu ver se está para abrir Ok Pelo que parece eu era Um alcoólico O meu office deve ser este Ou não? Não, isto não é o meu office Isto é a minha cozinha Não, não é para fechar É para abrir, ok Eu gosto de ter tudo aberto Vem da Little Trash Ok Eu te amo também O que é que me deixaste aqui para comer? Nada? Está vazio? Também está vazio? Oh mulher, vou dar um Bolo da massa Uma faca Mais um papel Ok, isto é uma receita Isto não interessa Para ninguém Elementos para mim neste jogo agora não me interessa Para uma escova Epa Isto estou a abrir Meu Deus Tem aqui as uvas Um quarto Sugar Paprika Não há aqui nada Estão Sem que isto mete medo Mete medo Mete medo Mete medo Assusta Ok Ainda não vejo Espera lá, isto está fechado? Assim Cenouras Couve 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 Branca Espera lá O que é que aquilo? Deu os 10 kg? Ah mas há aqui alguma coisa para um gajo agarrar? Não Oi Ah ok Deixa eu ver se um gajo não consegue abrir esta porta ao menos Ah está escuro Afinal há luz Epa Carazes para o rato Ora cebolas Fica aqui dentro Não, não é nada disto Estou um bocado de confuso Isto também não, isto não tem nada Vamos chegar para fora outra vez Pronto Isto é outra porta? Pois é Luz Onde é que anda a luz? Não há luz aqui Ah está aqui Ok Corda ratoeira com este rato O que é isto? 3825 Fácil de efecto de sinal Olha para os ratos Esta casa da vida está cheia de ratos Ah ok, logo estava a abrir E não matou nenhum rato Tanto ratoeira nada Oi Espera aí, eu não abri isto Agora tenho aqui uma leitura Ponham em pause, podem ler a vontade Não me preocupe Ok Agora vamos para as grandes Jesus Cristo Não isto são detalhas, não tem nada de mais O que é isto? Está fechado Este chame não tem nada Ok, pelo que vejo Temos de subir Isto é uma casa com pouca luz Isto é uma casa com pouca luz O que é isto? O que é que está aqui escrito? Been working all night don't wake me up Então mesmo Não está ninguém na cama E isto está ligado porquê? Onde é que está escondido? Está ali uma porta secreta Foda-se que agora assustei-me Mas só umas garrafas Jesus tu és viva-te filho Olha aqui mais um papelinho Olha que giro Carrega-me espaço e não dá nada Afinal deu-me Camisas Mais nada Aqui não tem nada Ok ok Num coisa para esgalhar Não Um anel Não? Isto é um anel? Isto é um solitário Para quem não sabe o que é um solitário Eu digo Eu digo É um anel de casamento Aqueles que se dá a mulher Ai tal casa comigo e tal Para trás a mim Desculpe Desculpe que eu descepe de leg Você está 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 Eu gostava da minha cara Este livro parecia muito estranho Não dá para ver lá para fora Sangue no chão Está fechada, pronto Aquilo é sangue? Aquilo pode ser tinta, não é? Porquê que está aqui as letterscapes? Toco muito bem Nem uma pinga O que é que caiu agora? Caiu para aqui qualquer coisa Tudo bem? Tudo bem do senhor Filho Filho, estás aí? Achaste a peluche de cair? Oh filha O que é que tens aqui escondido? Nada Oh isto é uma coca Bem Pessoal eu não sei o que é que vocês acham do jogo Mas ele para mim ainda não Não me mostrou nada Uma data de bonecas, isto é a casa antiga Uma casa antiga, cheia de brinquedos Não sei Eu nem vou dizer o nome da pessoa que me recomendou este jogo Ok, a filha sou eu, provavelmente o otário Isto deve ser uma mãe qualquer Ainda não vi Mas... A filha não gosta mesmo nada da mãe Pelo menos é o que parece Por amor de Deus Por amor de Deus É uma menina ou é um homem? Fecha as luzes todas assim Acesas Não mais nada, pronto Afinal há aqui uma porta, eu não vi esta Está fechada também Oh que caralho Está tudo fechado oh Sebastião Ah o meu escritório felizmente Aqui o meu escritório Eu devo ter apanhado uma brua durante a noite Ligar aqui a luz toda Coisinha linda Isto não sou eu de certeza Ora aqui estão as chaves, ora apanhei as chaves Estou desculpa Estou desculpa Eu vou fazer Eu vou fazer Uma roupa para você esta noite Isto é tudo sobre você e eu Vamos fazer um especial Você promete Eu prometi que iria fazer algo especial Onde é que aconteceu? Pode ler à vontade Não está nada em casa Onde é que eu disse que iria fazer algo especial? Onde é que eu disse que iria fazer algo especial? Mulheres, mulheres, por favor Tem sempre A história é do lobo mau A história é do lobo mau A história é do lobo mau O que é que eu disse que iria fazer alguma coisa? A história é do lobo mau Então o que é o lobo mau Ok, tenho a chave E aqui não há nada Mais alto, ah não É livros e alto Isto é mal O que é que há aqui? True story Behind the picture Ok, não sei o que é mas pronto Mano, a turvoada errei também um bocadinho Só cara de pervertido do boneco Ok, eu pensava que aqui podia haver uma porta secreta ou qualquer coisa assim do género. Não há nada, deixa-se tudo aceso. Ora, para onde é que era preciso a chave? Talvez para aqui, seja a peste da porta. Não, peste da porta não é. É peste? Não, peste da porta não é. Ah, eu posso fazer zoom? Fixa. Deve ser para baixo. Deve ser aqui? Ah, é sim senhora. Ah, é meia noite. Ok. Ok. É para foda-se. Isso já é isto tudo. Uma gazela. Ora, suicídio. Get it right this time. Get right this time. Ok. Posso me ver? Sou invisível. Ok, abre. O que é que há aqui dentro? Nada. Aqui há só lixo. Aqui há um carimbo. E não há nada de mais. Vai mostrar algum desenho? Não. Mais nada. Também aqui não há mais nada. Aqui há baús. Alcool addicted. Tá. Tá lá. Tá sim senhor. Grande abstinence. Tá fechado. Tá fechado. Tá fechado. Tá fechado. Tá fechado. Não há nenhuma aberta. O que é que há aqui dentro? Ah, não é mais álcool não. Ia pensar que era mais álcool. Ok. Isto são os meus pincéis partidos. Pronto. Não tem nada de mais. Lost it. Lost it. You deserve it. Finish. Finish. Ok. Eu tinha outra coisa escrita. Mas. Vamos aqui. Provavelmente. E não tem nada. Ah. Espetáculo do quadro. O quadro não tem nada. Ui. Que ideia justa. Devemos dar aqui mais uma garrafinha. Posso agarrar nisto? Não há nada aqui que se aproveite. Eu não percebo nada disto. Posso agarrar aqui num pincel? Não. Eu lost. Pronto. Já percebi. Finish. Mas como é que eu vou acabar isto? Está aqui outra vez o puto amejar-se todo pelas pernas abaixo. Duas vezes o mesmo quadro. Não me posso sentar. Pronto. Vamos para fora. Espera lá. Isto não era assim? Ou é? Não. Será assim? Oi. Onde é que eu estou? Que é o tal quadro. Depois com uma barriga ali atrás. Pronto. O que é isto? Nada. Não há nada. Aquilo era o beginning. Pelo menos é o que parece. Eu não posso abrir nada. Não há luz. Ah sim senhor aqui. Liga a luz. Isto é só livros. Não tem nada mais. O que está ali escrito? Just out of. Opa. Just out of. Just out of reach. E depois fecha-me a janela na cara. Então deve ser para sair para aqui. A história do. A história do lobo mau. Ok. Agora vou ter de sair outra vez. Provavelmente. Pronto. Já sabia. Isto agora é só andar as portinhas. Going in circles. Um pouco. Um pouco. Um pouco. O que é isto? Maria. O que é que se passa aqui? Bem. O jogo assustou. Ainda só uma vez. Ora. Dear sir and madam. We must candel us to understand. Bem pessoal. Antes de eu avançar para aqui. Eu vou ficar por aqui. Ficar por esta porta. Isto. Ainda não meteu assim nada de mais. Mas espero que tenham curtido. Pelo menos o primeiro episódio. Não é nada assim muito especial. Um bocado chato. Provavelmente. Vamos ver para o próximo. A ver se isto melhora. Bem. Fui.